Música Olha, é difícil descrever uma mãe, mas aqui na cidade de Monte Alegre está sendo comemorada esse dia com muito carinho e entrega de prêmios E a alegria, a gente nota a felicidade nos olhos de cada mãe que a gente encontra aqui Música Meu nome Maria, a senhora é mãe Não tinha rádio, não tinha televisão, nem jornal Ele criou pontos dos outros O nosso santo bateu, o amor da sua vida sou eu Tudo que é meu hoje é seu, e o fim nem precisa ir mais Secretário de Administração, Cleber Cleber, hoje a gente está vendo a felicidade dessas mães aqui na praça da cidade de Monte Alegre para comemorar o seu dia e receber também seus prêmios Como você vê esse evento, você que é um daqueles que batalhou para dar o melhor para essas mães É uma alegria, gente, por mais um ano está fazendo mais um belíssimo evento e comemoração do dia das mães Parabenizando a mãe que é uma parte tão importante na vida de cada ser humano Então, o que é cada pessoa hoje sem sua mãe para estar cuidando, para estar te educando Então a mãe é o ser mais importante que a gente tem na nossa vida Então por isso, a gestão do prefeito Severino, por mais um ano, ela vem criando mais um evento Trazendo atração musical, trazendo prêmios para habilitar esse evento Que cada ano fica maior e fica mais bonito Qual a mensagem que você deixa para a sua mãe? Falar da minha mãe é difícil, minha mãe é uma pessoa especial, uma mulher cativante, simples Minha mãe é tudo da minha vida, então desejo tudo de bom para ela Que ela continue sendo essa pessoa, humilde que ela é E um carinho enorme, todo mundo fala tão bem da pessoa dela Porque ela é uma pessoa sensacional, eu amo minha mãe, parabéns mãe, seu dia A cantora que está animando aqui hoje esse evento do Dia das Mães é Kika Lima E ela é mãe também, Kika, como é que esse dia trabalhar, minha filha Mas também passar a mensagem de mãe, né? Nossa Senhora, com o maior prazer, até porque depois que a gente é mãe A gente sabe dar valor a coisas bem simples na vida E o trabalho hoje, no dia de hoje, eu sou honrado Estou aqui trabalhando nessa festa linda em Montalegre, me sentindo muito honrada Ser mãe é maravilhosa Feliz Dia das Mães para você, maravilhosa Para nós, para nós A gente se encontra aqui com a primeira dama da cidade Em Montalegre, Dona Aparecida E ela tem sua mensagem, afinal de contas, hoje está sendo como em todo mundo O Dia das Mães E a gente está aqui aproveitando de montão Dona Aparecida, qual é a sua mensagem como mãe Para todas as mães que estão ligadas no nosso programa Boa tarde, Fátima É um prazer imenso estar aqui no Dia das Mães Deputado Ricardo Mota, marca presença hoje aqui no Dia das Mães Na cidade de Montalegre Deputado, deu para se notar a alegria das mães Em cada olho de cada uma Afinal de contas, aqui são vários prêmios comemorando esse dia também É, mais uma vez estamos aqui na cidade de Montalegre Comemorando o Dia das Mães O dia mais sublime Onde é reconhecido pelo nosso prefeito Severino Pela sua equipe Proporcionando as mães As pessoas mais carentes As mães humildes De todas as comunidades que fazem a cidade de Montalegre O seu respeito, o seu carinho, a sua afetividade Portanto, é um dia de confraternização É um dia de agradecer as mulheres A você, minha querida amiga Fátima Enfim, a todas as mães do nosso estado E muito especialmente aqui agora Na cidade de Montalegre Através do prefeito Severino Contemplando as bondosas e as amadas mães Da nossa amada cidade de Montalegre Prefeito Severino Rodrigues É difícil descrever a felicidade de uma mãe Hoje aqui na cidade de Montalegre Mas o senhor sempre pensa em valorizar a mulher E hoje as mães, né? Fátima, nós estamos vivendo uma data especial Dia das Mães É a principal data do nosso ano É gratificante nós homenagearmos as pessoas mais importantes das nossas vidas Então mais um ano, Montalegre tem essa satisfação De fazer a festa das mães de Montalegre Uma distribuição de prêmios Bom que nós pudéssemos dar um presente a cada mãe Porque todas elas são merecedoras Mas como não podemos fazer para todas Convidamos e fazemos os sorteios Homenageando essas mães que são tão especiais na nossa vida Então em Montalegre Nós nos sentimos privilegiados em fazer parte desse evento Em mais um ano Com a participação das mães nas ruas Com alegria Porque são elas responsáveis pela felicidade Pelo sonho de todos os seus filhos E nós estamos aqui comemorando o Dia das Mães Ao lado de todos os seus familiares Esposos, filhos Numa data tão bonita na nossa cidade Prefeito, eu aproveito Como vocês estão vendo A cidade de Montalegre Olha, deputado, está em clima de São João Está em clima de São João já A cidade de Montalegre É sinal que o forró aqui vai mandar no pé, né prefeito? Vamos, com certeza A partir de 17 Abrirmos as atividades juninas de Montalegre De 17 a 28 Fazendo em Montalegre O maior, mais uma vez O maior São João do Agreste Com grande festa Grandes bandas A parte cultural em alta Mais de 100 quadrilhas juninas Participando na nossa cidade Eu não tenho dúvida que será mais um ano Um grande sucesso Esperamos ter um público De mais de 10 mil pessoas noites Na nossa cidade Comemorando esse período juninal A cidade Eu aproveito e já falo para o senhor Marco presença Porque eu sou uma boa forroseira Parabéns por o senhor Valorizar a nossa cultura, prefeito Estamos aqui com a dona Lourdes Que ela disse com muito orgulho Estou com a filha e com a neta E aí, como é participar hoje Aqui desse dia Das Mães 2017 Numa realização da Prefeitura Municipal de Montalegre É muito bom, né? Desde que o prefeito Siverino entrou na Prefeitura Tomou de conta Ficou tudo bem melhor, né? Antes a gente recebeu uma vasilha de plástico Hoje a gente ganha prêmio, o bom, né? Vereador Ferreira Luiz Graças ao prefeito Siverino, né? Secretário Municipal de Infraestrutura Geraldo Pires E eu estou com muito orgulho, né? Está com o meu filho, a minha neta Como é o seu nome? Miquela Miquela, aproveita e faz uma declaração Aqui para a Mãe Sona É, já fiz a cartinha para ela na rádio aqui Ela já ganhou um presente que eu fiz E eu quero dizer Feliz Dia das Mães Para minha mãe Para todas as mães que estão participando da festa Feliz Dia das Mães Tá chegando no dia 17 de junho Abertura oficial do maior São João do Agresti Solta beijinho para elas Beijinho Que te amo e que te quero Mas que qualquer coisa Hoje essa noite vem morar aqui Aqui Chega e mudou as luzes E que faz a nossa vida caminha pra frente Só se aceita onde vir E dessa vida nada se leva E do fundo todo mundo espera O amor que me aproximava Com o dedão Com o nosso suco bateu Com o amor para a sua vida sou eu Tudo que é meu hoje é seu E o fim nem precisa em mar